Novidade aqui hoje na programação da Record TV. Meu amigo Celso Freitas conta pra gente. Bom dia, Xará! Bom dia, Zucateli. Bom dia aos amigos do Balanço Geral Manhã. Eu estou aqui com vocês para avisar que hoje tem estreia na tela aqui da Record TV. É isso mesmo. O Jornal da Record, a partir dessa segunda, começa mais cedo, logo depois do Cidade Alerta, às 7h45 da noite. Todas as informações do dia, as principais notícias do Brasil e do mundo, você vai conferir mais cedo, a partir de hoje. Eu conto com a audiência de vocês. 7h45. Valeu, Zucateli. Um grande abraço.